Fala galera, seja bem-vindos a mais uma aula de Zumba. Sou o professor Cesar Romualdo. Na aula de hoje eu preparei uma aula mais intensa para aumentar o seu gasto calórico. Solta o som, vamos dançar! Olha só o primeiro passo, vai e volta! Joelho. E dois. Vai e volta. Joelho. Dois. Pisa quatro. Quadril. De novo. E o quadril. E o quadril. Pisa, pisa. Vem para frente assim, treme, treme, treme. E quebra. Treme. Treme. Ei, ei. Vamos que vai. Pá, pá. Vai e volta. Quatro. Três. Dois. Um. E troca. Quatro. Três. Dois. Um. Vai soltando mais no seu quadril. Movimenta todo o corpo. Fisa, desliza. Fisa, desliza. Vamos desenhar um quadrado no chão. Frente. Lado. Atrás. E volta. Lá. Frente. E desliza. Aqui, ó. Vai soltando cada vez mais. É só o começo da aula. Vamos repetir tudo, ó. Coloca o braço assim, ó. Joga, joga. Em cima, em cima. E anjoelho, ó. Dois. E treme, ó. Tá, tá, tá. Requebrou. Pá, pá. Voltou. E vem. Pra frente. Requebra. Pá, pá. E pisa aqui, ó. Solta bem o seu quadril. Só curte o som. Só curte. Pra frente. Desliza. Vem que vem. Lembra do quadrado. Frente. Lado. Atrás. De volta. Requebra. Requebra, ó. Voltou. Pra frente. E volta. Vai, volta. Lembra do braço. Em cima. Em cima. Dois. 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 Em cima. E dois. Pisa quatro. Segura. Vai soltando. Vai soltando. É só começar. E treme, treme. Ó o brilho. Requebrou. Ei, ei. Requebrou. Ei, ei. Vem que vem. Fixa de desliza. Ó. Segura. E pra frente. Pra frente. A última. Aí. A última. Uma música um pouquinho mais animada de balada, hein. Só abre aqui, ó. Ó o joelho. 1, 2, 1 E abre E joga as pernas 1, 2 4, 3, 2 e Pisa atrás Mais um, mais um Fica de lado Pisa assim Pensa que você está na balada Trocou Segura Olha o chutinho aqui E segura aqui 1, 1, 1 e 2 1, 1, 1 e 2 Vamos repetir tudo Olha o braço Joga o joelho Joga o joelho e vem Imagina que você está na balada Na frente E atrás Pisa atrás E vem De lado Curte o sol E pisa aqui E pisa aqui Troca 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 Vai soltando seus braços Segura E o chute Coloca o seu estilo Coloca o seu estilo Solta o quadro e pisa 1, 1, 1 e 2 De lado Prepara para o chute Prepara para o chute Lever do chute final E o quadro e pisa E o quadro e pisa 1, 1, 1 e 2 Segura Segura Vou aumentar a sua frequência Uma música agora para treinar Vamos que vamos Abre assim A gente vai saltar bastante E vamos agachar também Vamos lá Segura assim Pisa Trava Atrás E direto Vai e volta Vai e volta Vamos fazer um quadrado Frente Ao lado Para o fumo Segura aqui Trocou Prepara para acelerar E corre Vamos saltar Aqui Flexiona Estende os joelhos Agora o foco é treino Aumentar Seu gasto calórico Embaixo Desce Sobe Desce Sobe Embaixo Fica Fica Mantenha a postura Aí Devagar Desce lento E sobe E sobe Eleva a perna Desce lento Sobe Eleva a perna Acelera Vem Um Desce Sobe Desce Sobe Mais Mais Segura 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 Pisa Atrás Direto Olha as coxas queimando Frente Lado Um Segura Trocou E acelera E corre Prepara O salto E vem Amortece E empurra Segura Embaixo Lá embaixo Fica 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 Ainda não acabou Vamos saltar ainda Aproveita Para aumentar A sua frequência E gastar Mais calorias Quatro Três Dois Até acabar A música Não desiste Confio em você Vambora Aê Ufa Essa foi forte Mas ainda não paramos Tem muita aula ainda Olha a perna Para frente Agora estamos na ástica Para frente Segura o braço Assim Cima Baixa Cima Baixa Balança Balança A gente vai acelerar Esse passo Prepara Quatro Três Dois Balança Vem que vem Segura aqui De baixo De baixo Para cima Segura Frente Abre Acelera Flexiona Flexiona Os joelhos Segura Assim Braço Vem que vem Segura Para frente Para frente E volta Atrás Para frente Lembra disso? Balança Lembrou? Vamos acelerar Vamos acelerar Prepara Quatro Três Dois Segura 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 Mais dois Para frente Para frente Lá atrás Para frente Segura Olha o pêndulo Balança Vem que vem Balança Prepara 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 Para acelerar E vem Segura Segura E o braço Direto Segura Segura Lembra Lembra Desse passo Frente Lado Atrás Lá embaixo Lá embaixo Até acabar a música Até acabar a música Aê Vamos lá Para o lado Sobe bem a perna Segura 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 Lá embaixo Mais um Oba Pêndulo Pêndulo Um Dois Vamos repetir Tudo Para o lado Pêndulo Um Dois Um Dois De novo Já aprendeu? Pode aumentar O seu movimento Embaixa Aqui Vem que vem Vira Vira Pêndulo Quartinho Quartinho Desliza Embaixo E o filho Dois saltos E o peito Só aumentando a frequência Olha a balada de novo Segura assim Joga Cruza A palma Vem que vem Vou mudar o braço Vem que vem Pro lado aqui Quadril Ombro A corredinha Atrás Atrás Olha o braço Vem que vem Vem que vem Vem que vem Assumiu Um Dois Tudo igual Vem que vem Vem que vem E o braço E o braço Abre e fecha Abre e fecha Agora com as puxas Faça as pernas E vem assim Desce 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 Segura Segura embaixo E vai pro lado Trocou Estabiliza Estabiliza Trocou 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 Segura 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 E troca Só no tambor Trocou Tá pronto Tá pronto? Vamos repetir de novo Aqui ó Desce 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 O chão tá baixo Contra a luculatura das coxas Pro lado aqui ó Hey Sai do chão Lê em cima Vem que vem E o salto na frente E troca E troca Vem que vem Vem que vem Vem que vem E o joelho O joelho Trocou Trocou Vem que vem Ó o tamborzinho Trocou Trocou Vai X mais Vamos repetir junto de novo Lê embaixo Se conseguir desce mais Se conseguir desce mais Se conseguir desce mais E pro lado aqui ó Hey Hey Sai do chão Sai do chão Sai do chão Empulso Na frente E troca E troca Mais Mais Trocou E o joelho E troca E troca E troca Troca Tá fácil Vamos dificultar um pouquinho No meio No meio Flexiona as duas Segura 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 Playou um sorriso no rosto Não sobe Não sobe Aêhh Nossa Essa foi forte hein Respira, respira Vem assim Ó o braço Pegou E o braço Vem, vem Requebra, requebra Afastou E gira E gira Segura Empurra Cruzou Empurrou Cruza, cruza Lá pro lado, lá pro lado Segura, segura E o braço Vem, vem Mais, mais Cruza Ó E abre o braço Cruza E abre o Vem, vem Requebra E afastou Vixe, retira Segura Vem, vem E cruza Pro lado E o braço E o braço E esse, meu amor Tem que ver Aê É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Suado bastante Nos vemos na próxima Valeu!